canal não bispo febre do rato salve salve febre do rato bem-vindos ao meu canal canal Adão Bispo estamos aí de volta e vamos falar a respeito da Deep Tube é falamos aí no último vídeo aí do Valadares estamos de volta aí para falar assunto pesado se você tem criança aí tira da sala tira de perto que vai rolar uma baixaria pesada aqui vamos falar sobre uma personagem muito escrota da Deep Tube exatamente o que que é a Deep Tube Adão Bispo a Deep Tube nada mais nada menos é do que um ambiente dentro do YouTube onde pessoas da extrema-direita se sentem à vontade para cometer crimes de homofobia racismo ameaças de agressão física ameaças de morte enfim entre várias outras coisas bizarras como falar de aparência física ser preconceituosa com pessoas de outras regiões né xenofobia e também ser preconceituosa com pessoas que moram em comunidades zona periférica é a pessoa que eu vou falar aqui ela odeia quem mora na favela quem mora na zona periférica era uma pequena pequena burguesa e ela inclusive é amiga do Valadares é o Valadares deu direitos autorais no vídeo aqui no canal e esse vídeo logo estará de volta eu botei na aba comunidade que eu botei esse vídeo aí no vimeo eu botei na Rambo botei no Google Drive se vocês quiserem pegar o vídeo lá no Google Drive e o pá no carro de vocês pode ficar à vontade está livre tá e também o vídeo vai voltar logo logo pouca coisa falta aí uns nove dias para o vídeo voltar ao ar então tá tranquilo e aí ó ela curtiu ela achou bom o amigo dela Valadares ter dado direitos autorais aqui no canal mas logo esse vídeo estará de volta enfim olha só a Caveira que é a forma da qual nós vamos chamar aqui a Rainha Caveira imagina só como a pessoa se auto-intitular Rainha da Deep Tube já pensou você se auto-intitular Rei ou Rainha de alguma coisa que não presta então a Caveira surgiu no YouTube Universo do Bluesão ela faz parte de mais um dos canais satélites que orbitam em volta do Bluesão canais que tiveram alguma relação com ele e o dela ela foi mais profunda que os outros sabe por quê porque ela foi a musa do Bluesão não vão se arrepender porque vale a pena valeu está ali está ali está ali para terminar aqui olha o Wilson ali atrás está ali e ela foi intitulada a musa do Bluesão e com o passar do tempo aquele amor aquela amizade foi se transformando em ódio e guerra ela foi lá na porta da casa do Bluesão tacou-lhe uma corrente um cadeado na porta da casa do cara E aí 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 É, o Bluesan não é flor que se esteve, tem várias coisas bizarras dele aí, mas ela foi na covardia, ela foi lá com Ciro Lacorte, foi com Wilson na moral do canal Mal das Pernas, canal semelhante ao conteúdo do Everson Zoyle, conteúdo do auge daquela época lá do Jackass, conteúdo escatalógico, conteúdo onde as pessoas se automutilam, conteúdo ali das pessoas cometendo masoquismo, é isso aí, doideira. Então, foram eles, eles foram lá na frente da casa do Bluesão, ela gritou lá na porta dele, desce aqui Alexandre! Não adianta ligar pra polícia não, vem pra cá seu merda, ô cuzão aí ó, não abre a porta, é um cuzão, é um arregão, é um filho da puta, pode falar uma coisa, amanhã eu vou voltar aqui, amanhã eu vou voltar aqui, tá? Você é um covarde! Ela chamou ele de covarde, e veja só, hoje, em 2023, ela também sendo aterrorizada na porta da casa dela, com a outra personagem da DeepTube, a Bruna. E não filmou nada. Então, o Ciro Lacorte, ele veio a vias de fatos com o Bluesão, cair ó, na porrada meus amigos. Some da porra da minha vida, descançado! Não vem, vai fazer o que? Vai tirar a revolta? Não, vai me acerquei, vai me acerquei! Some da minha vida! Não aparece mais aqui! Foda-se! Você vem aqui, você fez um monte de merda aqui! Some da minha vida! Falou que a minha foi ela! Eu me acerquei, o cãozinho! Some da minha vida! Ela me mandou brinches! Caralho! Eu tô tão cansado! Eu vou tirar o que vai passar por ti! Eu vou passar só na minha vida! Some da minha vida! Nunca mais aparece aqui! Porque a próxima vez, eu vou ficar muito bem em você! Eu vou ficar muito bem em você! Eu vou ficar muito bem em você! Um ano! Um ano! E você, eles são fodas! Fodas! Um ano! Um ano! Um ano! Um ano! Eu sei que é a missão! Um ano! Um ano! Eu vou ficar muito bem em você! Um ano! Um ano! Um ano! É isso aí, senhor! O senhor é da fuga que passa a parte com toda a democracia! Um ano! 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 Um ano, 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 um ano. Ah, cara, conheço os dois, eu conheço os dois. Cara, eu conheço os dois. Não, você não, viu? Eu acabei de separar eles, sabe, filmando. Eu conheço os dois, pergunta o blusão ali. Meu irmão, foi ajudá-lo. Você não me coloca na internet, pelo amor de Deus. Quem é você? Eu não tô botando você na internet, eu tô te filmando aqui. Tô filmando? Faz isso, não, faz isso. Lógico que não, cara. Lógico que não. Vem cá, você gosta de aguardar pizza? Não, tem nada a ver, velho. Ele recebe negócio da pizza? Então, ele veio pra conversar. Aí o blusão tá querendo brigar, pô. Ele veio pra fazer as pazes. Mas ele que encomenda as pizzas por lá. Não, ele acha que foi ele. Mas não é. É coisa de uma... Eu sou professor, cara. Não, cara, não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver. Fica aí, então. Não, um ano. Fica aí, não pode dessa vez. Bom, eu tô vindo aqui pra... Por que que tá gravando? Por que que tá gravando? Eu tô gravando pra você mesmo. Por que que tá gravando? Foda-se. Por que que tá gravando? Ih, caralho, tá vendo? Tá vendo? Por que que tá gravando? Por que que tá gravando? Por que que tá gravando? É o homem, é sinto a família. É a minha sua. Ah, mostra aí, então. Mostra aí. Se encontra ali, vai levar. Ah, caralho. Ah, calma aí. Ô, para com isso, caralho. Ô, 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 ô. Quero editar. Quero editar. Ô, o que o que está fazendo? Quero editar. Para com isso. Quero editar. E aí, conversa vai, conversa vem, aquela ameaça toda, falou que ia pagar uma pessoa pra matar o Luizão, é isso mesmo? Pois é. Agora a gente vai começar a sentar pra arquitetar os planos, entendeu? Eu só tô colocando você, o Ciro, claro, e o Carlão sabendo de tudo, porque sinceramente o resto eu não confio muito, então, porque as coisas vão começar a ficar sérias, entendeu? E aí a gente vai começar a fingir algumas coisas, de repente eu pego mais leve na live, eu quero forjar essa briga dele com um amigo meu, eu quero que meu amigo provoque ele pra criar uma confusão, pra desvirtuar, pra ninguém saber quem é, porque, enfim, se tem muita gente odiando uma pessoa, se essa pessoa some, desaparece ou morre, a gente não sabe dizer quem é, né? Aí o Luizão fez o B.O., foi lá na delegacia, e aí surgiu, depois disso surgiu o armistício, é? Teve uma trégua, ela pediu trégua, falou que amava o cara, pediu desculpa, e por aí vai. Uma perseguidora voraz e cruel e sinistra mesmo, que porra mesmo, essa mulher, quando persegue alguém, caralho, ela persegue a família inteira da pessoa, persegue os conhecidos inteiros da pessoa, persegue o trabalho da pessoa, não queira ter Fabi Burke no teu pé, e eu não quero mais, eu quero ser seu. E ela quer que eu perdoe ela, volta a falar, Fabi Burke, a única forma, Fabi Burke, a única forma de eu te perdoar, é você vir aqui em casa, você vem aqui em casa, fica 10 minutos chupando o meu sacolé, o meu picolé de banana, 10 minutos, depois deixa eu encher tua cara de leite condensado, deixa eu encher sua cara com bastante leite condensado, e me dá autorização pra eu postar esse vídeo naquele site de Xavier Vídeos, aí eu te perdoa, Fabi Burke, aí eu te perdoa, te perdoa, aí eu vi o teu marido, aí eu caso contigo, aí a gente trabalha junto, racha meio a meio tudo que eu ganhar com você, aí eu beijo na boca, falo que te amo, falo que você é a mulher da minha vida, falo que tô apaixonado, vou morar onde você quiser, gasto todo o meu dinheiro contigo, tá ligado? Aí eu vou fazer o que você quiser, você é o que você quiser da tua vida, Fabi Burke, mas tem que fazer isso, pra eu te perdoar, vim aqui em casa, tu tem que vir aqui no meu apartamento, quem vai gravar vai ser a Verônica, a Verônica que vai gravar, você vai ter que ficar 10 minutos, vai ter que ficar 10 minutos chupando meu picolé, meu sacolé de banana por 10 minutos seguidos, deixar eu encher o seu rosto, encher a sua cara de leite condensado, muito leite condensado mesmo, ah, vai ter que engolir um pouquinho também, tá? Eu quero que você engula o leite condensado, e vai me dizer qual o sabor dele, e me dá uma autorização, verram, no próprio vídeo, falando, eu autorizo o Brusão a postar esse vídeo, a usar minha imagem, postar esse vídeo, pra aquele site, o Xavier Vídeos, aí Fabi, eu te perdoo, tá? Essa é a minha exigência, essa é a minha exigência para perdoar você, Fabi Burke. Espero que a galera tenha entendido porquê estou deixando a Fabi fazer lives no meu canal, valeu. Não perdoei ela não, cara, não perdoei, só vou perdoar a Fabi Burke depois que ela gravar esse vídeo comigo, senão, não vou a perdoar, não vou perdoá-la, mas não mesmo. Espero ter tirado a Bíblia de vocês, meu público, valeu. Só que o processo não foi retirado, uma loucura, né? E com a ascensão da caveira na DeepTube, ela ficou conhecida, né? Dentro desse universo aí que circula o blusão, ela ficou conhecida e aí logo surgiu os seus preconceitos dentro e fora do YouTube. Olha só esses áudios aí de um parceiro dela que, cansado dela, procurou mulher na rua e ela acabou soltando esses áudios aí cheio de preconceito e xenofobia. Eu não tenho certeza se foi você que foi a Paraíba, porque as Paraíba aqui da Bahia parece tudo igual, né? Que mandou mensagem pro meu namorado, pro Davi, falando sobre a sua amiga negra. Olha só, quando você tiver alguma coisa pra falar ou pra defender alguém, faz isso pessoalmente. Se você quiser eu te dou meu telefone, se você quiser eu te dou meu endereço, tá bom? Eu tenho muito nojo do meu namorado ter, mesmo que ele esteja dizendo que foi por causa de sexo, porque ela abancava o motel, que ela fedia, aquela coisa de melanina, aquele cabelo duro e tal. Mas não se mete nisso não, filhinha, porque você não sabe com quem você tá se metendo. Vai fazer uma plástica nessa sua cara, porque você tá precisando. Aliás, baiano, o povo feio. É apertado, imbecil. Olha, eu não queria nada com a puta da sua irmã. Eu só comi ela. Eu nunca quis nada com ela. Faz favor, deixa de mandar mensagem. Fala que eu não gosto de negra, que ela é fedorenta, que você não gosta dela. Eu não gosto dela. Nunca gostei. E o que que essa piranha dessa Natália tá mandando mensagem? O que é essa puta? Não sei não. Manda essa puta parar. Para de mandar mensagem. Já para com isso. A gente não tá fazendo nada com vocês. Não, eu tô fazendo, eu não gosto de negra. Agora que porra é essa de sete? Quanto tempo você ficou com ela? Você comia essa mulher sete meses? Eu comia às vezes, só isso. Dois meses foi que você falou? É. Negra nojenta, vagabunda, puta grátis. Então, eu simplesmente espero que a gente já tenha se entendido e que você se coloque no seu lugar, sua horrorosa. Você é interior de Bahia. Você veio da merda, foi criada na merda. Você não sabe nem falar o teu sotaque. Olha a tua cara, horrorosa. Mas se cuidar, velha. Que tu já tá acabada. Agora vem defender. E olha, você pode fazer o que você quiser. Se vocês quiserem, inclusive, me processem por ter falado que ela é negra e que ela fede. Porque o meu namorado falou isso. Fedorenta. Só saía com ela pra transar porque era de graça. Porque ela pagava o motel e doía de carro. E tão desesperada que ela é. Feia pra caralho. Parece uma macaca. Pode me processar. Eu quero ver qual é a juíza que vai falar na minha cara que essa pessoa não parece macaco. Tá bom? Agora, cuida da sua cara. Cuida do teu corpo. Vai cuidar da tua vida que tu já nasceu na merda, minha filha. Tu tem muito aí que correr atrás. Então, eu simplesmente espero que a gente já tenha se entendido e que você se coloque no seu lugar, sua horrorosa. Você é interior de Bahia. Você veio da merda. Foi criada na merda. Você não sabe nem falar o teu sotaque. Olha a tua cara, horrorosa. Vai se cuidar, velha. Tu já tá acabada. Agora, vem defender. E olha, você pode fazer o que você quiser. Se vocês quiserem, inclusive, me processem por ter falado que ela é negra e que ela fede. Porque o meu namorado falou isso. Fedorenta. Só saía com ela pra transar porque era de graça. Porque ela pagava o motel e doía de carro. E tão desesperada que ela é. Feia pra caralho. Parece uma macaca. Pode me processar. Eu quero ver qual é a juíza que vai falar na minha cara que essa pessoa não parece macaco. Tá bom? Agora, cuida da sua cara. Cuida do teu corpo. Vai cuidar da tua vida que tu já nasceu na merda, minha filha. Tem muito aí que correr atrás. Em outra ocasião, ela brigou com uma outra pessoa. Chamada Vitor. E ela foi daquele jeito. Da extrema direita. Preconceituosa. Com a pessoa que mora na favela. E com o filho do cara. Falando da cor do cara. Do filho do cara. Olha só. Não, negão. Eu não preciso de dinheiro do YouTube. Eu não preciso. Essa que é a diferença. E você devia correr atrás e trabalhar, negão. Porque você precisa de muito dinheiro. Ainda fica no YouTube dos outros. Pra poder encher a porra do saco. Vai trabalhar pra dar um presente pra esse neguinho aí. Para com isso, Cadu. Para de ser maluco, cara. Você já fala comigo há um tempo. Sério. Tu acha que eu sou amiga de favelado? Pelo amor de Deus. Não é por nada. Eu não quero humilhar ninguém, não. Mas eu sou criada no Leblon. Eu moro no Leblon. Eu tenho a minha vida. Eu não tenho nem idade dele. Eu tenho 37 anos, Cadu. Esse moleque deve ter onde... Eu nem sei quem é. E assim, eu não sou amiga de ninguém. Eu acho que eu sou amiga dele. Outra coisa. Se eu fosse amiga dele, eu jamais falaria com ele desse jeito. Meus amigos eu trato que nem tesouro, cara. Tenho amigos de infância. Eu não sou amiga de ninguém. Eu quero que ele vá tomar no cu. Entendeu? E eu tenho amigo assim. Deus me livre. Mas é isso, gente. Ele mandou mensagem. Eu já te expliquei isso 500 vezes, Cadu. Ele mandou mensagem e tal. Por causa desse grupo de haters lá. Do negócio do Ciro. Que inclusive é teu amigo, Cadu. E mandou mensagem. E veio falar um monte de coisa. Um negócio de processo. Que eles viram um processo. De reconhecimento de paternidade. Meu filho já tem 3 anos. Já ganhei esse processo. Porque na época, realmente, o pai não quis assumir a criança. Enfim, quando tinha 6 meses que ele veio assumir. Cara, essa história tá aí na internet. Pra todo mundo ver, né? Enfim, não me atinge de nada. E veio falando um monte de merda. E veio falar do meu filho. Aí mandei tomar no curso. Amei de criolinho. Falei, fiz tudo o que fiz lá. Que você escutou. Que eu não me arrependo de nada. Era tudo aquilo mesmo. E tu achas que eu ia ter... Você achas que um amigo meu, sério mesmo. Vinha no WhatsApp pra falar de um filho meu? Primeiro que amigo meu sabe da história da minha vida. Sabe tudo. Eu nunca conhecia esse cara. O sonho da vida dele é ser meu amigo. Mas eu não... Eu seleciono quem eu ando. Entendeu? Sempre foi assim. Não é por maldade não, cara. Não é por me achar melhor que ninguém. É porque realmente eu seleciono com quem eu ando. E assim, é um... Ele é um menino da comunidade. Eu tenho nada contra a comunidade. Mas a gente não tem assunto em comum. Entendeu? Porque acontece esse tipo de coisa. Por exemplo, quando você anda com gente de outro nível social. Tipo ele, né? Cheio de ódio no coração. A pessoa fica com raiva. Porque parece que tudo que eu posto é pra querer aparecer. Entendeu? Que tudo que eu posto é pra querer me sentir melhor. E não é. Pra mim são coisas normais. Pra mim se eu fizer um vídeo na minha casa. É uma coisa normal. E eles vão achar que eu tô querendo aparecer. Porque como eles não tem nada. Eles acham que eu tô fazendo pra poder humilhar os outros. É esse que é o problema dessas diferenças sociais. E aí as pessoas não querem encarar a realidade. Entendeu? Porque no Brasil eu já falei pra vocês. A gente não pode falar a verdade. Não pode. Porque tem essas minorias. Eu detesto minoria. Minoria é uma merda. Entendeu? Porque minoria são as vítimas. Eu não tenho culpa. Agora meu amigo. Pelo amor de Deus. Minha amiga aonde, gente? Manda. Mostra. Pede pra ele mostrar alguma conversa minha de antes. Pede pra ele mostrar alguma prova de amizade comigo. Uma foto. Uma conversa. Alguma coisa. É esse WhatsApp que ele tem. Ele acha que é meu amigo. Meu amigo nunca, filho. Nunca que eu não tenho amigo assim. Deus que me livre, né? Primeiro que eu tô cagando pra mim uma fama. E segundo que eu não fui racista. Eu só falei a verdade. Ele veio falar do meu filho. Eu mandei ele cuidar do criolinho do filho dele. E o filho dele é um criolinho. Agora, aqui no Brasil, a gente não pode falar a verdade, né? Se fosse branquinho, se fosse ruivinho, eu poderia falar. Agora, porque é criolinho, eu não posso falar. Agora, ele falar do meu filho, ele pode falar o que ele quiser, né? Porque ele vem pelo meu WhatsApp, que eu nem conheço esse favelado. E eu não quero favelado vindo falar comigo. E eu não me arrependo de porra nenhuma que eu falei. Se você quer saber, Cadu. Eu não falei nenhuma mentira. Eu não me arrependo de nada. E quem vier falar do meu filho vai tomar aí no cu. Porque eu vou xingar aí muito. Vou xingar a mãe. Vou xingar a filha. Vou xingar quem for. Eu não me arrependo de nada. Eu não falei nenhuma mentira. É um favelado que vem me atacar do nada por causa de Ciro. Entendeu? Então, assim, eu não me arrependo de porra nenhuma que eu falei. Tudo que eu falei é verdade. Tudo que eu falei é verdade. De vez dessa praga e trabalhar pra cuidar do futuro desse menino. Porque depois vai crescer. Já moro na favela. Depois vai crescer na merda e vai ser o quê? Qual o futuro desse garoto? Eu não falei nenhuma mentira. E o fato de eu falar que ele é um criolinho, ele é o quê? Ele é ruivo? Não, né? Eu não entendo essa hipocrisia no Brasil. Mas, assim, quem se sentiu ofendido, foda-se. Em relação à minha má fama, eu quero que se foda a minha má fama. Eu não tô aqui pra agradar todo mundo, Cadu. Eu vou agradar alguns e desagradar outros e foda-se. Mas eu vou falar a verdade. E a verdade dói. E essa é a verdade. Veio me atacar, veio pro meu WhatsApp, veio falar do meu filho. Aí eu não posso falar porque ele é preto. Ah, tadinho. Coitado. Ele pode me xingar de puta, pode xingar meus filhos. Ele pode fazer o que quiser. Eu chamo de preto. Aí, coitado, ele é preto. Ele é vítima. É preto mesmo. Acabou. Pronto. Não posso fazer nada. Que meu amigo, Cadu. Tu acha que é meu amigo, cara? Não é por nada, não. Sem querer ofender, mas você acha que tem amigo favelado? Eu tenho outra vida, outras coisas. E meu amigo, eu nem sei quem é essa merda. Você acha que é meu amigo? Você acha que é meu amigo? Gente, eu não sei nem quem é. Sabe o que eu não sei nem quem é? Eu não sei nem de onde é. Eu sei que o telefone é do Rio de Janeiro. Eu tava na Bahia na época. Agora eu tô no Rio de novo. Mas eu não sei nem quem é. Que meu amigo? Deus que me livre que eu tenho amigo assim, gente. Só tenho amigo... Não. Não tenho amigo favelado, não. Não é por nada, não. Nada contra os favelados, que daqui a pouco vai vir a comunidade dos favelados pra vir em cima de mim dizendo que eu sou preconceituosa contra o favelado. Enfim, eu não posso ter opinião. Você tem que ser obrigada a ser do jeito que todo mundo quer. Eu nem conheço a bosta, graças a Deus. Entendeu? Nem conheço. E não retiro nada do que eu falei. Você escutou os áudios? Eu não falei nenhuma mentira. Se você for lá, se você for ver a foto dele. Agora é engraçado, sabe o que eu acho, Cadu? Porque assim, eu falo sozinha no vídeo, né? Nos áudios. Eu sou uma esquizofrênica. Eu falo sozinha. Eu quero saber cadê os áudios dele. Por que ele não põe o que ele falou? Meu amigo? Nunca foi meu amigo na vida. Esse Vitor Dias vai lá no meu YouTube e vê essa peste que desde o começo essa merda ficava me ofendendo. Me xingando. Até o Ciro dar o meu telefone. E ele começar a me mandar mensagem. Entendeu? Só que assim, pra mim, tô cagando. Quando eu vi a foto, eu fiquei até com pena dele. Porque ele é um menino novo. Eu falei, coitada, é um favelado novo que tá puto da vida. Porque, enfim, deve estar revoltado com a minha vida. Tudo bem, o problema é dele. Só que quando veio falar do meu filho, de processo, falando que eu perdi guarda. Nunca perdi guarda de filho meu, gente. Meu filho, só que o pai do meu filho mora em outro estado. E a guarda é compartilhada. E a gente brigou pela guarda. Foi isso que aconteceu. Isso é muito comum acontecer quando os pais querem a criança. E a gente não era marido e mulher. A gente teve um caso, teve um filho. Então, realmente, a gente quer a criança, porque a gente ama a criança. No começo, ele não reconheceu. Isso não é mistério pra ninguém. Agora, eu não tenho culpa se o filho dele, ninguém nem quer nem reconhecer que ninguém quer. Entendeu? Eu não tenho culpa. Mas, assim, o meu filho, todo mundo brigou pelo filho. Até os avós queriam a guarda do meu filho. Eu não posso fazer nada. Mas a guarda é compartilhada. Aí, ele pega o bonde andando e vem começar a falar um monte de merda. Entendeu? Aí, quando eu abro a minha boca e chamo o cara de preto, aí ele é vítima. Porque ele é preto. Preto, no Brasil, é vítima. Quer dizer, se você é branca, se você tem dinheiro, se você é heterossexual, porra, tu tá fudido. Tu já tá errada. Eu tô cansada, Cadu. Eu perdi meu marido agora. Eu tenho coisa muito mais importante do que essa bosta desses favelados, que ficam com inveja. Eu não tenho culpa da minha família ter grana. Eu não tenho culpa de não precisar fazer uma porrada de coisa pra conseguir as coisas que eu quero. Eu não tenho culpa. E isso fere eles. Vem falar de coisa física, de Michael Jackson. Gente, isso não me atinge. Sabe, Cadu, é uma coisa tão, assim, infantil, porque isso não me atinge. Eu não tô nem aí pra opinião deles. Aí, você vai ver a foto, você entende. Os caras não sabem nem escrever português. Então, eles ficam com raiva. Aí, ficaram o tempo inteiro. Ah, que você mora em barraco. Que você mora nisso, que você mora naquilo. Mostra a tua casa. Os caras morrendo de inveja, cara. Querem ver minha casa, querem ver meu carro, querem ver minhas coisas, querem procurar minha vida na internet. Entendeu? Pra quê? Pra sofrer? Eu botei minha casa. Eu vim pro Rio de Janeiro, botei o vídeo pra mostrar meu quarto. Pra as pessoas me conhecerem um pouco mais. Porque eu acho que isso, cara. Eu acho que vendo minhas coisas, as pessoas vão me conhecer mais. E vou mostrar minha casa. Entendeu? Aí vem um monte de gente falando, tipo, Ah, tava num barraco. Barraco, cara. Eu tô na casa da minha mãe, que custa 6 milhões e meio de reais. E os pessoal vêm falar que eu tô em barraco. Então, assim, o pessoal... E se eu tivesse no barraco também, qual seria o problema? O problema é meu, porra, né? Então as pessoas ficam incomodadas com coisas por inveja. Eu não posso fazer nada, gente. Eu não tenho culpa. Sabe? Ah, a Fabi não trabalha. Ninguém sabe como é que eu ganho dinheiro. Ninguém sabe se eu... Enfim, de onde eu recebo. E se eu não trabalho, se eu trabalho, se eu deixo de trabalhar, se eu consigo dinheiro? É problema meu. Isso é problema meu. Se a minha vida é fácil em relação a financeiramente, problema meu. Eu tô passando por uma maior dificuldade da minha vida, que é a perda do meu marido. Isso não tem preço. Eu também tenho problemas. Mas, realmente, os meus problemas não são financeiros. Agora, se isso agride algumas pessoas, que tem que pegar ônibus 4 horas da manhã pra ir trabalhar e comer pão com ovo, eu não tenho culpa. A vida é injusta. Meu marido morreu. Eu também acho injusta. Cada um com os seus problemas. Agora, assim, meu amigo... Deus que me livre, porque eu nunca tive amigo. Vê se ele é meu amigo no Facebook. Vê se tem alguma foto. Pede alguma coisa minha, alguma conversa comigo, com ele. Não tem nada. Nem conheço. Eu não frequento favela. Nem quando eu fumava maconha, eu ia em favela comprar maconha, gente. Eu comprava de Playboy. Eu não conheço favelado. Eu não conheço esse cara. Nunca foi meu amigo e nunca vai ser. Esse é o sonho da vida dele, talvez, né? Ser meu amigo, Cadu. Mas jamais será. Não, isso não é lição de moral. Até porque eu não tenho como te dar lição de... Eu nem te conheço. Eu só nem te quero te conhecer. Você não sabe nem o que eles são de moral. Eu não ensino a lição de moral. Você falou ontem que é pai. O que que tu tá me mandando mensagem hoje de novo? Vai cuidar do teu filho. Porque os meus tão bem cuidados. É isso que eu tô falando. Enquanto você tava falando dos meus filhos ontem, meus filhos tão super bem cuidados. É férias. O que que tu tá fazendo nas férias com teu filho? Pra onde que tu vai levar teu filho pra viajar? Que coisa que tu vai dar pra ele? Cara, vai trabalhar, menino. Que você não tenha vida ganha. Se eu tenho, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Se isso te incomoda. Mas para de se comparar porque isso vai fazer mal pra você, tá? Mandei esses áudios. Espero que vocês façam um vídeo com meus áudios. Espero que vocês coloquem o meu nome na coisa. Porque eu quero ficar nos trends de novo, tá? Porque toda vez que vocês fazem vídeo, me extinguentar, o meu nome vai pros trends. E eu ganho visualização. E eu tô no YouTube pra isso. Então, meu filho, vai trabalhar que é melhor o que você faz, tá? Se delicie com os áudios e cuida do teu filho de verdade. Porque eu acho que teu filho precisa mais de você do que eu, né? Pra você ficar me dando atenção sem eu ter pedido, que eu nem vou com a tua cara, não gosto de você. E você não dá atenção pro teu filho. Porque é férias. Você tem que estar pegando teu filho pra viajar. Coisa que você não vai ter condição de fazer, pelo visto, né? Aqui, ó, negão, mais um áudio pra você ir na delegacia. Vai me processar, vai, seu safado, seu preto safado. Primeiro, filho, claro, porque tem mês e meio que eu tô no YouTube. Meu primeiro pagamento, tem um mês e meio só. Eu cheguei agora, já tô recebendo. Coisa que tu não recebe nem trabalhando de pedreiro o mês inteiro, né? Tô te falando, arruma um trabalho direito pra tu dar comida pra esse neguinho que tu botou no mundo, hein? Me mandando SMS, gastando dinheiro, negão. Tá putinho, negão? É, o teu neguinho aí gosta de você. Que bom, compra um franguinho pra ele comer, tá? Porque vocês passam fome, né? Porque ela, tua foto, você não poderia nem ser pai, né? Pra ter um filho pra passar nesse atidado. Tadinho do menino, pobrezinho. Será que ele vai ganhar alguma coisa nesse Natal, coitadinho? Em vez de você cuidar da minha vida, negão, cuida da tua. Vai criar esse menino que com certeza passa fome. Porque só pela tua imagem a gente já vê que você é um fudido. Imagina esse pobre coitado que tu botou no mundo. Tadinho, mas cada um tem o que merece, né? Meus filhos tão muito bem, vão ganhar cada presente lindo. Comem bem, são de escolas boas, sabe? Não depende do governo, aquela coisa de Bolsa Família, sabe? De SUS, sabe, pobrezinho? Mas o teu filho tem o que merece. Vai ouvir, tu vai ouvir tudinho. Porque você é obcecado por mim, negão. Você vai ouvir tudinho, tá? Agora eu vou te dar uma bloqueada pra você ficar triste durante o dia. E à noite eu te desbloqueio de novo, tá bom, negão? Vai cuidar desse menino, de verdade. Vai cuidar desse menino, que eu tô com pena do teu filho. Que merda ter um pai que nem você. Deve ser uma falta de orgulho. Porque os meus, nas festinhas do colégio, são as festas lindas, porque os colégios são maravilhosos. Os meus, tem muito orgulho dos pais que tem. Trabalhadores bem-sucedidos, homens bonitos, todos. E você? Quando teu filho te vê, vê o quê? Um negão fudido, com uma camisa regata. E um boné em cima da cabeça, como se fosse um funkeiro. Ah, se enxerga, cara. Tadinho, eu vou seguir teu conselho, tá? Eu vou escutar um favelado bem-sucedido, da favela. Com um filho fudidinho, que mora, que trabalha aqui, trabalha na merda. Um filho da escola pública, que fica sem merenda. Realmente, você tem muito que me ensinar. Vai cuidar desse neguinho aí, vai. Vai pintear esse cabelo ruim dele, cara. Tchau, tchau. Olha, tô morrendo de medo. Vai me processar, mas me processa logo. Infelizmente, você não vai poder me processar agora, porque tá em recesso. Só volto em janeiro, que pena. Mas se não... Mas eu queria me processar. Mas antes, você tem que saber meu nome certo. Meu nome não é Fabiana, não. Tá? Um beijo pra você, negão. Boa sorte aí na tua vida de merda na favela. Não, é porque você é invejoso. Isso é bem claro pra todo mundo. É porque você é incompetente. Você não tem competência. E quem não tem competência, se incomoda pra caralho com os outros. Não dá mais comigo, gente. Mas é pra ficar incomodado. Vai lá pra monetizar, tá? Porque otários que nem você, esses haters, otário, é que me dão dinheiro. Não que você tenha, né? Que você não tem nem pra comer, né? Porque essa merda aí tá passando fome, hein? Vai trabalhar, cara, pra dar um funk pra essa velha aí, porra. Pra dar uma alegria no Natal. Natal é coisa de fartura. Eu sei que tu é pobre, mas vai, trabalha. Corre atrás, menino. Eu, hein? Eu sou uma porcaria e você vive no meu canal. Eu sou uma porcaria e você vive no teleponha. Até SMS tu me manda de tão porcaria que eu sou, né? Eu tô mexendo com você. Mas você não precisa ficar puto. Tem uma chance pra todo mundo. Você tem cara de porteiro, mas se você estudar, suas chances melhoram, cara. Você tem como sair dessa favela aí, entendeu? A chance é pequena. Realmente é pequena, muito mínima. Mas milagres acontecem. Eu não acredito em Deus, não, cara. Tadinho, continua nesse assunto. Continua. Porque você não sabe de nada. Isso não me atinge. Porque a guarda é compartilhada. E eu vejo meu filho a hora que eu quero. Então, assim, isso não me atinge. Inclusive, nas férias, eles estão comigo aqui. Mas isso não me atinge. Tenta outro argumento. Vamos ver se você consegue. Porque até agora você não tá conseguindo atingir. A tua inveja só tá batendo aqui. Eu tô vendo que tu tá morto de inveja, né? Porque vai ver todo vídeo meu, tu sabe, né? Tu conhece meu nome? Não conhece? Já ouviu falar de mim? Tô famosa. E eu não sei nem quem é você. Você, pra mim, é só mais um faveladinho de merda. Você, pra mim, é um pobre coitado bolsa-família. É isso que você é. Mas morre de inveja. Porque no Natal deve estar pegando pra você, né? Ver os filhos de rico tudo ganhando presente. Viajando pra fora. E o teu filho na merda, né? Morrendo de inveja que nem o pai dele. Porque o futuro do teu filho, a gente sabe, né? Escola pública, né? Tu sabe o que vai dar no futuro, né? Nada. E logo depois disso, teve mais alguns áudios dela sendo preconceituosa com pessoas que moram em zona periférica. Pessoas que moram na comunidade. Especificamente na favela. Ela sempre fala, Fulano de Itália é favelado. Você é o favelado. E também sendo racista. Ah, então tá explicado. Um beijo aí pra galera de Nova Iguaçu. Uhul Nova Iguaçu, Nilópolis. Arredores do Rio de Janeiro. Um beijo pra vocês. Um beijo pra galera aí que pega trem, tá? Valeu. Um beijão aí, Nova Iguaçu. Um beijão, Dan. Deve tá calor aí, né? O trem não tem ar-condicionado. Mas é isso aí. A vida é dura mesmo. Um beijo, tchau, gente. Tadinho, eu vou seguir teu conselho, tá? Eu vou escutar um favelado bem-sucedido da favela com um filho fodidinho que mora, que trabalha aqui, trabalha na merda. Um filho da escola pública que fica sem merenda. Realmente, você tem muito que me ensinar. Vai cuidar desse neguinho aí, vai. Vai pintear esse cabelo ruim dele, cara. Tchau, tchau. Negra nojenta, vagabunda, puta grátis. Olha, eu tô morrendo de medo. Vai me processar, mas me processa logo. Infelizmente, você não vai poder me processar agora porque tá em recesso. Eu volto em janeiro, que pena. Mas se não... Mas eu queria me processar. Mas antes, você tem que saber meu nome certo. Meu nome não é Fabiana, não. Tá? Um beijo pra você, negão. Boa sorte aí na tua vida de merda na favela. Então, eu simplesmente espero que a gente já tenha se entendido que você se coloque no seu lugar, sua horrorosa. Você é interior de Bahia. Você veio da merda. Foi criada na merda. Você não sabe nem falar o teu sotaque. Olha a tua cara horrorosa. Vai se cuidar, velha. Tu já tá acabada. Agora vem defender. E olha, você pode fazer o que você quiser. Se vocês quiserem, inclusive, me processem por ter falado que ela é negra e que ela fede. Porque o meu namorado falou isso. Fedorenta. Só saía com ela pra transar porque era de graça, porque ela pagava o motel e doía de carro. E tão desesperada que ela é. Feia pra caralho. Parece uma macaca. Pode me processar. Eu quero ver qual é a juíza que vai falar na minha cara que essa pessoa não parece macaco. Tá bom? Agora, cuida da sua cara. Cuida do teu corpo. Vai cuidar da tua vida que tu já nasceu na merda, minha filha. Tem muito aí que correr atrás. Eu sou uma porcaria e você vive no meu canal. Eu sou uma porcaria e você vive no teleponha. Até SMS tu me manda de tão porcaria que eu sou, né? Eu tô mexendo com você. Mas você não precisa ficar puto. Tem uma chance pra todo mundo. Você tem cara de porteiro, mas se você estudar, tuas chances melhoram, cara. Você tem como sair dessa favela aí, entendeu? A chance é pequena. É realmente pequena. Muito mínima. Mas milagres acontecem. Você não acredita em Deus, não, cara? Que meu amigo, Cadu. Tu acha que é meu amigo? Cara, não é por nada, não. Sem querer ofender. Mas você acha que tem amigo favelado? Eu tenho outra vida, outras coisas. E meu amigo, nem sei quem é essa merda. Você acha que é meu amigo? Você acha que é meu amigo? Gente, eu não sei nem quem é. Sabe o que é que eu não sei nem quem é? Eu não sei nem de onde é. Eu sei que o telefone é do Rio de Janeiro. Eu tava na Bahia na época. Agora eu tô no Rio de novo. Mas eu não sei nem quem é. Que meu amigo? Deus que me livre que eu tenho amigo assim, gente. Só tenho amigo... Não. Não tenho amigo favelado, não. Não é por nada, não. Nada contra os favelados. Que daqui a pouco vai vir a comunidade dos favelados pra vir em cima de mim dizendo que eu sou preconceituosa contra o favelado. Enfim, eu não posso ter opinião. Você tem que ser obrigada a ser do jeito que todo mundo quer. Eu nem conheço a bosta. Graças a Deus. Entendeu? Nem conheço. E não retiro nada do que eu falei. Você escutou os áudios? Eu não falei nenhuma mentira. Se você for lá, se você for ver a foto dele. Agora é engraçado. Sabe o que eu acho, Cadu? Porque assim... Eu falo sozinha no vídeo, né? Nos áudios. Eu sou uma esquizofrênica. Eu falo sozinha. Eu quero saber cadê os áudios dele. Por que ele não põe o que ele falou? Meu amigo? Nunca foi meu amigo na vida. Esse Vitor Dias vai lá no meu YouTube e vê essa peste que desde o começo essa merda ficava me ofendendo. Me xingando. Até o Ciro dar o meu telefone. E ele começar a me mandar mensagem. Entendeu? Só que assim, pra mim, eu tô cagando. Quando eu vi a foto, eu fiquei até com pena dele. Porque ele é um menino novo. Eu falei, coitada, é um favelado novo que tá puto da vida. Porque, enfim, deve estar revoltado com a minha vida. Tudo bem, o problema é dele. Só que quando veio falar do meu filho, de processo, falando que eu perdi guarda. Nunca perdi guarda de filho meu, gente. Meu filho, só que o pai do meu filho mora em outro estado. E a guarda é compartilhada. E a gente brigou pela guarda. Foi isso que aconteceu. Isso é muito comum acontecer quando os pais querem a criança. E a gente não era marido e mulher. A gente teve um caso, teve um filho. Então, realmente, a gente quer a criança, porque a gente ama a criança. No começo, ele não reconheceu. Isso não é mistério pra ninguém. Agora, eu não tenho culpa se o filho dele nem quer nem reconhecer que ninguém quer. Entendeu? Eu não tenho culpa. Mas, assim, o meu filho, todo mundo brigou pelo filho. Até os avós queriam a guarda do meu filho. Eu não posso fazer nada. Mas a guarda é compartilhada. Aí, ele pega o bonde andando e vem começar a falar um monte de merda. Entendeu? Aí, quando eu abro a minha boca e chamo o cara de preto, aí ele é vítima. Porque ele é preto. Preto no Brasil é vítima. Quer dizer, se você é branca, se você tem dinheiro, se você é heterossexual, porra, tu tá fudido. Tu já tá errada. Eu tô cansada, Cadu. Eu perdi meu marido agora. Eu tenho coisa muito mais importante do que essa bosta desses favelados. Que ficam com inveja. Eu não tenho culpa da minha família tegrana. Eu não tenho culpa de não precisar fazer uma porrada de coisa pra conseguir as coisas que eu quero. Eu não tenho culpa. E isso fere eles. Vem falar de coisa física, de Michael Jackson. Gente, isso não me atinge. Sabe, Cadu, é uma coisa tão, assim, infantil. Por que isso não me atinge? Eu não tô nem aí pra opinião deles. Aí, você vai ver a foto, você vê. Você entende. Os caras não sabem nem escrever português. Então, eles ficam com raiva. Aí, ficaram o tempo inteiro. Ah, que você mora em barraco. Que você mora nisso. Que você mora naquilo. Mostra a tua casa. Os caras morrendo de inveja, cara. Querem ver minha casa. Querem ver meu carro. Querem ver minhas coisas. Querem procurar minha vida na internet. Entendeu? Pra quê? Pra sofrer? Eu botei minha casa. Eu vim pro Rio de Janeiro. Botei o vídeo pra mostrar meu quarto. Pra as pessoas me conhecerem um pouco mais. Porque eu acho que isso, cara. Que eu acho que vendo minhas coisas, as pessoas vão me conhecer mais. E vou mostrar minha casa. Entendeu? Aí vem um monte de gente. Fala, tipo, ah, tava num barraco. Barraco, cara. Eu tô na casa da minha mãe que custa seis milhões e meio de reais. Milhões de reais. E os pessoal vêm falar que eu tô em barraco. Então, assim, o pessoal... E se eu tivesse no barraco também? Qual seria o problema? O problema é meu, porra, né? Então as pessoas ficam incomodadas com coisas por inveja. Eu não posso fazer nada, gente. Eu não tenho culpa. Sabe? Ah, a Fabi não trabalha. Ninguém sabe como é que eu ganho dinheiro. Ninguém sabe se eu... Enfim, de onde eu recebo. E se eu não trabalho, se eu trabalho, se eu deixo de trabalhar, se eu consigo dinheiro? É problema meu. Isso é problema meu. Se a minha vida é fácil em relação a financeiramente, problema meu. Eu tô passando por uma maior dificuldade da minha vida, que é a perda do meu marido. Isso não tem preço. Eu também tenho problemas. Mas, realmente, os meus problemas não são financeiros. Agora, se isso agride algumas pessoas, que tem que pegar ônibus quatro horas da manhã pra ir trabalhar e comer pão com ovo, eu não tenho culpa. A vida é injusta. Meu marido morreu. Eu também acho injusta. Cada um com seus problemas. Agora, meu amigo... Deus que me livre, porque eu nunca tive amigo. Vê se ele é meu amigo no Facebook. Vê se tem alguma foto. Pede alguma coisa minha, alguma conversa comigo, com ele. Não tem nada. Nem conheço. Eu não frequento favela. Nem quando eu fumava maconha, eu ia em favela comprar maconha, gente. Eu comprava de Playboy. Eu não conheço favelado. Eu não conheço esse cara. Nunca foi meu amigo e nunca vai ser. Esse é o sonho da vida dele, talvez, né? Ser meu amigo, Cadu. Mas jamais será. Criminoso filho da puta. A gente vai te pegar, seu cretino. Filho da puta. Vocês vão ser presos, seus merda. E tão morrendo de medo. É deita querendo me adicionar. É ser o maninho tirando vídeo. E agora você, seu viado, me mandando mensagem. Vai tomar no teu cu, cara. Vai se fuder. Seja homem e assume o que tu fez. Tá o número de todo mundo lá. Tá o IP de todo mundo lá. Tu vai tomar no cu, seu criminoso bandido. Filho da puta. Vai matar o blusão? Eu quero ver tu matar o blusão. Eu quero ver vocês pagando 500 reais pra matar o blusão. Mata que eu quero ver. Vocês não matam ninguém, seus merda. Vocês vão é pra cadeia. Agora vocês vão brincar com gente séria. Vocês vão ver com quem que vocês tão mexendo. Seus filhos da puta. A gente tá meses e meses nesse grupo. Seus bandidos. Você tem que ver o que o delegado falou de vocês, seus merda. Vocês tão fodidos. Pode me aguardar, tá bom? Filho da puta. Aqui, ó, negão, mais um áudio pra você na delegacia. Vai me processar, vai, seu safado, seu preto safado. Chega junto aqui, que meus segurança dão é tiro na cara dos teus bandidos. Chega junto, chega aí, que eu tô doida pra vocês chegarem. Faz comigo que vocês fizeram com o blusão, seus filhos da puta. Que vocês tão mexendo com outra pessoa. Vocês não tão mexendo com qualquer um, não. Chega aí no Leblon, bandido. Estou morrendo de medo. Aliás, eu moro aqui do lado do governador. Chega aí. Chega junto, que meus segurança vão dar é tiro em vocês, tá? Fica puto que vocês moram em Nova Iguaçu, no Nilópolis. Não, gente, eu não tenho culpa. Vai brigar com o pai de vocês. O pai de vocês é que tem culpa de botar vocês no mundo. Vocês aí na merda, passando necessidade, fritando aí, gente. Eu não tenho culpa, não, tá? Eu não posso fazer nada. Mas eu moro aqui no Leblon. Aliás, é... Dá licença que eu vou ali dar uma voltinha na praia. Beijão, gente. Vitor, é... Queria agradecer você, mas não se estressa, não, sabe? Não fica dando corda. Não fica se estressando, não. A gente sabe o que é verdade, o que não é. Essas pessoas, elas mesmas... O próprio vocabulário dela, as próprias coisas que elas falam, assim. A gente já vê quem são as pessoas, né? Então, deve ser muito difícil, né? Deve ser muito difícil ter uma vida de merda. Eu não tenho culpa. Infelizmente, a vida não é fácil, né? Você vê. Eu perdi meu marido agora. É difícil pra caramba. Cada um tem seus problemas. Eu não tenho problema de grana, mas eu tenho outros. Mas aí, se o pessoal ficar puto da vida, né? Ficaram puto, porque ficavam enchendo o saco, dizendo que eu morava num barraco, barraco, barraco. Aí eu mostro meu quarto, falo que a casa é seis milhões de reais. Aí o pessoal quer se matar, me chama de puta, porque dá raiva do caralho. Eu também, talvez, tivesse raiva. Se eu morasse na merda, se eu comesse pão com ovo todo dia, eu ficaria cheia de raiva de quem come caviar. Mas é isso, Vitor. As pessoas se mostram, né? O tempo mostra quem é quem. Mas valeu, Vitor. Eu tô vendo aqui as mensagens, tô achando tudo super engraçado. E eu queria avisar esse cara aí, desse peru horroroso, preto aí. Gente, meu, pelo amor de Deus, tem vergonha. Eu, se eu tivesse um peru feio desse, eu não botava pra todo mundo ver, não. Deus que me livre. Ô, bicho feio do caralho. Se o peru já é assim, imagina a cara. Não, Mariana, não é que eu só sei falar de praia, não. É que eu moro na rua da praia, que eu tô acostumada. Isso pra mim é normal. Se te atinge, se te ofende, é desculpa. Mas é porque pra mim é natural, porque a praia é o quintal da minha casa. Moro, filho. Moro no Leblon, conhece? Ou só conhece pela televisão? Acho que só pela televisão, né? Dan, vai se tratar, gente. Vai se tratar, menina. Para com essa inveja sua. Vai trabalhar, entendeu? Ou então, não sei, cara. Faz que nem teus amigos. Vira, sei lá, assaltante pra roubar quem tem. Não sei. Mas vai fazer alguma coisa pra você ter as coisas. Para de invejar os outros, garoto. Que isso fica feio. Mostra tua casa aí na favela, no reboco. Mulher de um pedreiro que quer fazer mal com os outros, que tá procurando emprego em obra, você acha que você tem condição de ter o terceiro filho, linda? Não tem, não. Então foi Deus. Você não tem condição nenhuma de ter o terceiro filho. Você não tem dinheiro nem pra comer. E aí, piranha favelada? Que gíria é essa? Que jeito de falar é essa? Onde você aprendeu isso? Em qual comunidade você mora? No Jacaré? É? Vai pro baile funk, ô piranha. Vai invejar a puta que te pariu. Vai. Fala sério. Tô aqui no Leblon, filha. Chora bastante, tá? Porque depois eu vou voltar pra minha casa de seis milhões de reais quando você vai estar no teu barraco aí pegando fogo. Mas você tem que agradecer. Que pelo menos conta de luz você não paga. Você pode ter ar-condicionado, né? Já que em casa a gente paga mais de mil reais pra manter o ar-condicionado geral, central. Porque aqui em casa é ar-condicionado central. Tá? Um beijão, piranhoto. Ah, seu tio mora aqui? Seu tio quem? É o seu pai? Eu quero queira o porteiro. Ah, tá bom então. Que bom que seu tio mora aqui. Você deve conhecer. Então você sabe como é que é bom, né? Beijão aí pra galera de Nilópolis. Alô, Nova Iguaçu. Um beijão pra vocês, tá? Estudem bastante. Trabalhem firme. Que quem sabe um dia vocês conseguem. Um beijo. Vou ali na praia dar uma volticinha pra dar uma relaxada. Valeu, gente. Beijo, vida. Criminoso filho da puta. A gente vai te pegar, seu cretino. Filho da puta. Vocês vão ser presos, seus merda. E tão morrendo de medo. É deita querendo me adicionar. É ser humaninho tirando vídeo. E agora você, seu viado, me mandando mensagem. Vai tomar no teu cu, cara. Vai se fuder. Seja homem e assume o que tu fez. Tá o número de todo mundo lá. Tá o IP de todo mundo lá. Tu vai tomar no cu, seu criminoso bandido. Filho da puta. Vai matar o blusão? Eu quero ver tu matar o blusão. Eu quero ver vocês pagando 500 reais pra matar o blusão. Mata que eu quero ver. Cês não matam ninguém, seus merda. Cês vão pra cadeia. Agora cês vão brincar com gente séria. Cês vão ver com quem que vocês tão mexendo. Seus filhos da puta. A gente tá meses e meses nesse grupo. Seus bandidos. Cê tem que ver o que o delegado falou de vocês, seus merda. Cês tão fudidos. Pode me aguardar, tá bom? Filho da puta. Me mandando SMS, gastando dinheiro, negão. Tá putinho, negão. É, o teu neguinho aí gosta de você. Que bom. Compre um franguinho pra ele comer, tá? Porque vocês passam fome, né? Porque ela, tua foto, você não poderia nem ser pai, né? Pra ter um filho pra passar nesse atidado. Tadinho do menino. Pobrezinho. Será que ele vai ganhar alguma coisa nesse Natal, coitadinho? Em vez de você cuidar da minha vida, negão, cuida da tua. Vai criar esse menino que com certeza passa fome. Porque só pela tua imagem a gente já vê que você é um fudido. Imagina esse pobre coitado que tu botou no mundo. Tadinho. Mas cada um tem o que merece, né? Meus filhos tão muito bem. Vão ganhar cada presente lindo. Comem bem. São de escolas boas, sabe? Não depende do governo. Aquela coisa de Bolsa Família, sabe? De Sui. Sabe, pobrezinho? Mas o teu filho tem o que merece. Bom, e nesse combo todo dessa loucura, desse pacote de esturume, de preconceitos, também tem mais um preconceito dela. Ela odeia pessoas da comunidade LGBTQIA+. Vem cá, gente. Quem é esse travesti? Meu Deus do céu. Tem um travesti aqui? Mas que nível que a gente tá? Olha, vocês desculpem. Não é por nada, não. Mas assim, eu não me envolvo. Ai, desculpa. Eu não gosto, não. Tá? Esse nível de gente eu não quero, não. Esse travesti aí eu vou sair do grupo. Com essa voz de travesti. Eu achei que fosse mulher, mas é um traveco. Ai, pelo amor de Deus. Isso aí é falta de rola no meio do cu. Ai, eu não gosto de traveco, não. Desculpa, gente. Eu tenho preconceito. Eu não quero esse negócio desse nível, não. Tá? Tchau. Eu vou sair. Traveco. Eu não gostei, não. É, meus amigos. Pesadíssimo. Olha aí. E ela faz tudo isso sóbria, hein? Eu falei do Valadares, mas ele faz aquilo lá bêbado, com entorpecentes. Ela faz isso aí. É sóbria. Bom, e com isso tudo, ela fez um vídeo na época, de um canal dela que caiu. Ela se vangloriando porque ela mora na rua do Brilhante Ustra. Pra quem estuda histórias sabe. Quem estuda ali em relação à ditadura militar sabe que o Brilhante Ustra era um torturador que torturava as mães e os pais e botava as criancinhas pra assistir à tortura. Que pegava mulheres grávidas e introduzia dentro delas ratos. É isso mesmo. Ela acha muito lindo e bonito. Ela considera ele um herói nacional. Brilhante Ustra. Ela fica muito feliz porque ela mora próximo aonde ele morou. Só que nessa época ela fazia esse tipo de vídeo. Mas hoje em dia ela não faz mais porque ela tem medo de sair de casa. Sabe por quê? Lembra que eu falei da Bruna? Então, a Bruna foi lá na porta da casa dela cobrar ela porque ela ficou ameaçando a Bruna. Todo aquele modo desoperante de ficar falando que vai bater, que vai fazer isso, isso e aquilo. E aí, meu amigo, aí que a Bruna foi lá e ela, ó, a coadinha dentro de casa, num andar lá de cima, só gritando lá, HPV! Sua gorda! Atacando a questão física da pessoa. Entre outras coisas. Considerada dentro da DeepTube a covardia da Ilha do Governador. O nome é esse. É. Quando alguém vai lá e dá um esculacho no outro, aí fala a covardia. E teve a covardia parte 1 e a covardia parte 2. Vamos falar dessa personagem aí no próximo vídeo, tá? Porque a última coisa que ela fez foi colocar na aba comunidade dela a imagem da família da Bruna. E aí, com o preconceito todo que ela tem, ela chamou a criança de macaco. Exato. E os inscritos dela apoiam. Os seguidores dela da extrema direita ali, ó. Apoia. Vocês estão vendo na imagem aí, né? O pessoal falando que é isso mesmo, falando que o pessoal é feio e tudo mais. Esse é o povo que segue ela. Então é isso aí, rapaziada. Essa é a parte 1 aí em relação a ela, né? Tô esperando aí mais material, hein? Manda aí, rapaziada. Tem gente com material bizarro aí guardado. Tem outras histórias pesadas aí em relação à morte do ex-companheiro. O outro ex-companheiro que denuncia isso, né? Que fala isso. A relação conturbada. E é pesadão, hein? Pesadão. A gente vai acompanhando aí. Vamos vendo. Vamos ver. Tomara que não aconteça nada demais, né? Tomara que pague pelos seus crimes e tomara que não aconteça nada de tão escroto aqui, né? Por favor, não quero que ninguém morra aqui. Não chegue a esse nível. Então é isso aí. Quem quiser dar aquela força pro canal, apoia aí no pixadombispo.com progmail.com, pro nosso conteúdo continuar. E vamos que vamos aí, ó. Fogo nos racistas. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti